As lesões de Rocher e Ivan neste início de temporada acabaram deixando o Inter numa sinuca de bico e podem afetar diretamente o mercado, as negociações que o Inter está fazendo até o momento. Isto porque Ivan foi contratado justamente para ser um reserva quase à altura de Rocher. Não necessariamente à altura, porque Rocher é goleiro de seleção, goleiro de Copa do Mundo, mas uma boa e confiável peça de reposição. O que ninguém esperava era que Ivan acabaria se lesionando de forma grave nos primeiros 45 minutos da temporada. Além disso, Rocher segue com dores, segue com aquele mesmo problema do ano passado e não vai ter a sua recuperação acelerada. O Inter não vai forçar, vai deixar o jogador se recuperar 100% para depois sim retornar aos gramados. Só que além destas duas lesões, o Inter enfrenta outros problemas em relação à posição. Isso porque o clube acabou emprestando o Emerson Júnior para o Atlético Goianiense. Além disso, o Kehler inclusive foi liberado da estreia do gauchão justamente para procurar outro clube. Estava fora dos planos do Internacional. Neste momento, efetivamente, o Inter tem somente Antony. Neste momento, efetivamente, somente Antony é goleiro do Internacional. Como eu falei no vídeo de ontem, Kehler vai ser chamado de volta, mesmo após ter sido liberado. Mesmo após ter sido informado que está fora dos planos do Internacional. Justamente pelo fato de o clube não ter outro goleiro. Seus dois principais goleiros estão machucados, outro foi emprestado e o outro, Kehler, havia sido liberado para procurar um novo clube. Neste momento, o Inter sofre com esta escassez. E por que eu digo que isto pode afetar diretamente o mercado do Internacional? Porque nesta semana a diretoria vai se reunir com a comissão técnica, ou seja, os dirigentes do clube vão se reunir com o Eduardo Cudei e sua comissão técnica para discutir uma possível contratação de goleiro. Isto porque, repito, Rocher não terá a sua recuperação acelerada. O Inter não vai forçar a recuperação do Rocher. Quer ter o goleiro 100%, não quer, mas arriscar. Além disso, Ivan somente para o segundo semestre. Então a diretoria do Inter vai se reunir com a comissão técnica e discutir se realmente é necessário contratar um novo goleiro. Voltar ao mercado, mesmo após a contratação do Ivan, que teoricamente teria acabado com este problema, mas voltar ao mercado para contratar, para buscar um novo goleiro, devido a esta situação tão desagradável que o clube já está passando nesse início de temporada. Embora não seja a tendência uma contratação, mas haverá então esta reunião nesta semana para discutir isto. Para discutir se será necessário ou se o Inter terá confiança em Anthony e em Kehler novamente. Chamar Kehler novamente, afinal o goleiro ainda tem contrato com o clube. Então uma reunião nesta semana vai decidir o que será feito. Se o Inter vai às compras novamente, vai ao mercado novamente, atrás de um outro goleiro devido a esta situação atípica, ou se vai utilizar os que tem em casa. E nesta segunda-feira, a imprensa turca colocou o Fred novamente na mira do Internacional. Meio campista revelado pelo Inter atualmente no Fenerbahçe. Aliás, hoje, uma das principais peças da equipe turca. Foi comprado do Manchester United no ano passado, numa negociação ali na casa dos 10 milhões de euros. Conforme a imprensa turca, o jogador está sendo sondado, está na mira do Inter, do Vasco e do Palmeiras. E não é a primeira vez que este rumor surge recentemente em relação a Fred e o Internacional. Em torno de três semanas atrás, este rumor já estava circulando aqui na imprensa gaúcha. De que Fred seria o tal meio campista acima da média, o meio campista extraordinário que o Internacional estaria atrás. Só que esta é, definitivamente, a primeira vez que a imprensa do exterior, mais especificamente a imprensa da Turquia, país onde Fred está atuando, traz algo em relação a isto. Então, repito, conforme a imprensa turca, o Inter tem interesse em contar com o Fred. Mas tem alguns pontos importantes que eu tenho que conversar contigo em relação a isso. Primeiramente, o posicionamento do Internacional. O Inter diz que não há absolutamente nada. Que Fred é inviável. Que é um dos principais jogadores do Fenerbahçe e que tem um salário fora dos padrões do clube. Então, o Inter nega veementemente qualquer chance de Fred voltar a vestir a camisa do clube, ao menos neste momento. Um segundo ponto importante. Como falei há pouco, o Fred é um dos principais jogadores do Fenerbahçe. Saiu meio em baixa do Manchester United, mas tem se destacado no futebol turco. Não à toa, repito, a equipe turca pagou em torno de 10 milhões de euros pelo jogador. Ou seja, é um atleta que está em alta lá, muito valorizado, que, novamente, inviabiliza qualquer chance de ele voltar a vestir a camisa do Inter neste momento. Além disso, o meio campista tem contrato com o Fenerbahçe até o dia 30 de junho de 2027. Então, ainda um contrato longo. E o Fenerbahçe informou ontem que ele sofreu uma lesão. Uma lesão importante. Uma ruptura de tendão na coxa. Com isso, o jogador deve ficar fora dos gramados ao menos até o final de março. Então, embora a imprensa turca coloque o Fred novamente na mira do Internacional, aliás, não só do Inter, do Inter, do Vasco e do Palmeiras, diante de tudo isto que eu te falei, diante de todos estes motivos, Fred, neste momento, é inviável. A não ser que dê uma louca nos turcos e eles realmente aceitem emprestar um jogador que hoje é tão importante por lá. Um jogador que, há menos de um ano, eles pagaram 10 milhões de euros. As coisas não devem mudar e Fred não deve ser reforço no Inter. Mas cabe ficar atento, cabe ficar alerta com estas informações que vêm da imprensa estrangeira. E antes de a gente encerrar este papo, eu te convido a comentar por aqui. Tu acha que o Inter deve ir novamente ao mercado atrás de um novo goleiro, contratar um novo goleiro, ou tem que confiar no que tem em casa, enquanto espera as recuperações de Rochê e Ivan? Comenta por aqui. E Fred, num sonho utópico, se realmente o Fenerbahçe topasse emprestar o jogador nem que fosse por uma temporada? Pra ti, seria titularíssimo no Inter? Chegaria e fardaria, independente de quem hoje seja o titular na posição? Vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! tchau!